Olá, você de casa, muito prazer, seja muito bem-vindo. O Jornal Eletrônico Região News continua acompanhando o processo de vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Cidrolândia. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, participou na manhã deste sábado de Aleluia do lançamento da vacinação para os idosos acima de 64 anos. Desde as primeiras horas do dia, uma fila enorme se formou aqui nessa estrutura montada ao lado da unidade de pronto-atendimento, a UPA, uma estrutura de tendas cedidas pelo governo do Estado. A faixa etária de idade está em 62 anos, anunciou agora há pouco a prefeita Wanda Camilo. Vamos ouvi-la. Baixamos para a faixa etária 63 e agora a gente já está baixando para 62. Com essa agilidade que eu tenho certeza que nós vamos conseguir vacinar todos os cidrolândenses em tão pouco tempo. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, também foi ouvido pela nossa reportagem. Nós temos feito tudo o possível, buscado energia onde já não as temos em grande quantidade, para continuarmos ser o estado de referência no enfrentamento da Covid-19 no país. Agora mesmo, me orgulho é saber que com prefeitos e prefeitas, e aqui em Cidrolândia, o exemplo da prefeita Wanda, compromissada, faz com que a gente esteja hoje em primeiro lugar no país entre os estados que mais estão adiantados na imunização. Porque no Mato Grosso do Sul, tratamento precoce é vacina no braço. No Mato Grosso do Sul, nós temos um mantra, lugar de vacina é no braço, não na geladeira. E estou tendo aqui parcerias, como temos em Cidrolândia, com 78 municípios além de Cidrolândia. E isso faz com que a gente possa ter, a curto espaço de tempo, o declínio dessa doença no estado. E para tanto, ao lado da contribuição da população, mesmo daqueles que temem negar a doença, mesmo daqueles que seguem orientações as mais estapafúdias possíveis, que eles nos ajudem para que nós possamos continuar os ajudando a preservar suas vidas, que é o maior patrimônio que a gente tem em Mato Grosso do Sul. Eu estou correndo risco, colocando a minha vida, inclusive, em risco para salvar a vida dos 2 milhões e 800 mil habitantes deste estado. Nossa equipe está sempre, seja sábado, domingo, feriados, após, porque nosso compromisso é com a vida e nosso compromisso, enquanto estivermos na frente dessa batalha, vai ser fazer isto. O que nós sabemos fazer, o que nós fomos educados para fazer, o que nós fomos treinados para fazer, é para salvar a vida das pessoas e vamos fazer, não só das pessoas que moram em Cidrolândia, mas das pessoas que moram em todo o Mato Grosso do Sul, nos 78 municípios, além de Cidrolândia, que compõem esse grande e belo estado. A Câmara de Vereadores devolveu uma monta de 200 mil reais para a Prefeitura repassar para a Sociedade Beneficente, Dona Elmíria Silvério Barbosa, mantenedora do único hospital do município, que hoje está com pacientes de alto risco, pacientes entubados. Ao todo, são seis pacientes que estão na unidade de terapia intensiva. O presidente do Poder Legislativo também concedeu uma entrevista ao Região News, falando a respeito desta parceria. Vamos ouvi-lo. A devolução desse recurso, como parte do que é repassado à Câmara de Vereadores, através do Duodécimo, não é efetivamente essa a mecânica, a maneira correta do Legislativo estar trabalhando, mas diante das circunstâncias, esses recursos destinados ao combate, destinados à saúde, nós ficamos felizes em poder ajudar desta maneira. E, se for necessário, continuar ajudando. A Câmara conseguiu economizar e doar 200 mil para o hospital para ajudar nessa luta. E agora estamos aqui também felizes, entre aspas, porque a Cidrolândia já chegou nos 62 anos da vacinação. E assim a gente vai junto, combatendo, porque o importante é a união nesse momento. Cidrolândia, pessoas que estão na faixa etária, já estamos a partir dos 62 anos, venham, aderem à nossa campanha, tome a vacina, isso é o essencial e precisamos continuar salvando vidas. E vidas se salva no momento com a vacina. A partir da próxima segunda-feira, começa a vacinação nos postos de saúde para agentes de segurança pública, como policiais, militares, bombeiros e pessoas com mais de 60 anos portadores de algumas comorbidades. Nós continuamos acompanhando todos os detalhes do processo de vacinação através da Secretaria Municipal de Saúde e também a chegada de novas doses desses imunizantes. Legenda Adriana Zanotto